Pra gente começar essa festa, galera, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5! Parabéns Alexandre, parabéns Fernanda, vocês estão recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra eles, galera! E quem tá dando esse presente pra vocês com muito amor e muito carinho E se entregou de corpo e alma pra que esse momento fosse especial na vida de vocês Palmas pra minha amiga Lúcia! E como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! E antes de começar essa homenagem pra vocês, Alexandre e Fernanda Eu vou falar uma coisinha pra vocês Você sabe que a gente é vizinho, né? Eu moro aqui na vila também E eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, eu vou falar A Lúcia quando chamou a gente pra te dar esse presente Uma das coisas mais legais que eu achei da parte dela Foi que esse presente não é só da Lúcia Esse presente é de todo mundo que tá aqui Ela resolveu compartilhar esse momento com toda a tua família E com todos os amigos de vocês E eu achei isso de uma generosidade tão grande Que mostra a grandeza dessa grande mulher Cadê a Lúcia? Vamos pra Lúcia! Eu queria que vocês ficassem juntinho ali também, Lúcia Junta mais todo mundo Isso, você tá bem amiga, fica jantinha também Fica bem pertinho Eu queria que vocês ficassem mais juntinho Aperta mais aqui, galera Isso Eu vou começar essa homenagem pra vocês Com uma mensagem Que mostra exatamente tudo Tudo que a família de vocês deseja pra vocês Nessa noite tão especial Recebam com muito carinho Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós estamos felizes Por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observo suas preocupações Com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira Resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal De todo o amor e carinho Que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade Em sua vida E que todos os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Uma salva de palmas Galera Não, tem que bater palmas Sim, pô Então não bate E essa aqui Essa é para você, Fernanda Existem pessoas que olhamos E logo entendemos Que há algo diferente com elas Isso acontece com você Há no seu olhar Algo que encanta e tranquiliza Para falar a verdade Você mais parece um anjo Você tem uma alegria Que contagia Um estado de espírito Que inibe qualquer tristeza Mas o que mais me encanta É a grandeza do seu coração Parece que é do tamanho do mundo Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo Um desses anjos Que de vez em quando Deus permite a eles Darem um passeio na terra E com esse seu jeito De envolver as pessoas De se preocupar em ajudar a todos E nunca demonstrar Nenhuma decepção Com qualquer pessoa ao seu redor Quanta capacidade de amar E compreender o próximo Você está fazendo aniversário E o seu presente Só pode ser toda a felicidade do mundo Porque anjo Só pode vir aqui Para ser feliz Parabéns E feliz aniversário Uma salva de palmas Para a nossa homenagem Ana A dedicação Para entregar esse presente Para vocês Foi tão intensa Foi tão especial Que eu tenho uma cartinha Da Lúcia para vocês Eu imagino que vocês Devem estar morrendo de vergonha E que muita gente Deve estar pensando Dessa família é louca Vocês sabem Nós realmente somos E somos loucos por vocês E nós queríamos dar um presente Para vocês Que ficasse realmente guardado E eternizado Em seus corações E em nossas memórias Além de celebrarmos O aniversário de vocês Hoje É um dia muito especial Afinal Vocês estão ficando noivos E uma nova fase Na vida de vocês Se inicia Eu E toda a nossa família E todos os nossos amigos Desejamos a vocês Muito sucesso Nessa nova fase Que vocês Conversem Que vocês se entendam Sempre Que o amor Sempre prevaleça Amamos vocês Incondicionalmente E queremos Do fundo do coração Vê-los Sempre Muito Mas muito felizes Com amor Lúcia Uma salva de palmas Galera Eu queria chamar Minha amiga Lúcia Chega mais Lúcia Palmas para a Lúcia Vem cá amiga Olha o cantinho Não estava combinado Né? As vezes eu chamo as pessoas Para falar no microfone Lúcia O povo morre de vergonha Fala Meu Deus O que eu vou falar? Fala o que vem do coração Vou te dar uma força Hein? Pai da palmaça Bom Eu não tenho muito Para falar para vocês Só quero que vocês Sejam muito felizes Que Deus Jumine o caminho De vocês E que tudo de bom Aconteça na vida Dos dois Só isso que eu tenho Para falar E também que eu amo Todos Vocês Obrigada Oi meu Deus Tudo bem Estou lá pertinho Desse presentão De Deus De vocês Vocês já trocaram As alianças? Não? Cadê as alianças? Então vamos trocar agora Aqui Já que a gente está aqui Vamos lá galera A gente tem que aproveitar o momento Vocês não acham galera? Eu vou te dar uma festa Para fazer discurso Tem que ter discurso Tem que ter discurso Olha lá Cadê as alianças? Chegou? Tá chegando? Tá chegando? Cadê a noiva? Cadê a noiva? A noiva fugiu? Fugiu? A noiva vai ficar fazendo churrasco lá Tá, tá vindo Vamos pra noiva! Queria chamar você Alexandre Chama a Fernanda também, vem cá Chega mais meu querido, confia em mim Vem cá Chega mais Fernandinha, vem cá também Vem cá vocês dois Eu tô me sentindo o padre Marcelo aqui agora Os dois aqui Eu acho que a gente tem que fazer do jeito tradicional Vocês não acham galera? Então meu amigo, pode ficar de joelho, fica à vontade Segure nas mãos da sua mulher, seu amor Olhe nos olhos dela E fala o que vem do coração pra ela Só vou dar uma força, eu falo e você repete, beleza? Vamos lá hein É extremamente compreensível Porque chega nessa aula e a gente trava É normal, fica tranquilo Então eu falo e você repete, beleza? Eu Eu Prometo Prometo E vou fazer Tudo o que você mandar Prometo 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 E vou te amar E vou te amar Pra sempre Pra sempre E que eu Que eu Vou te fazer Vou te fazer A mulher Mais feliz Mais feliz Aê Agora faço o pedido Peraí gente, agora a gente tem que ouvir a resposta da noiva Pensa com carinho, que se você falar não, eu vou mandar pro Faustão Mas se falar sim, essa galera vai ficar louca Sim 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 Música 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 É o branco da casa. Agora, galera, eu acho que a noiva agora tinha que fazer um discurso, vocês não acham? Não importa se é um discurso, não importa se são três palavras, fala o que vem do coração, nem que sejam obrigados. Está com vergonha, então eu vou falar uma coisa para você. A luz é só a mãe, não é isso? Você pode ter certeza, você tem uma segunda mãe, porque o amor que essa mulher tem por você é muito, muito especial. Às vezes, às vezes as mães acham que quando o filho namora e casa, as mães perdem com o filho. E muito pelo contrário, em amor de verdade, a mãe ganha uma filha e é isso que está acontecendo com você. Parabéns de verdade, você tem uma sogra, show de bola, uma família, você tem uma família abençoada, velho. Galera, uma salva de tal, nossos noivos. Eu vou pedir para vocês dois ficarem bem juntinhos da galera ali agora, junta lá. E galera, já que é aniversário deles também, solta a voz aí. Parabéns! 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 Galera, vamos cumprimentar os dois Galera, vamos cumprimentar os dois Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eita menina! Para mais uma homenagem, galera, coração, loucura de amor SP, queremos agradecer a participação de todos na homenagem, parabéns, de verdade, Fernanda, parabéns, Alexandre, por serem tão amados, mas principalmente merecedores dessa homenagem, galera, para encerrar essa homenagem, um abraço de família dos noivos! Eita menina!